Can you put your signature just here? Don't worry, just relax. I just got home. My dreams are just weird. I just love that TV show. It was just a small accident. Robert is a just man. Em cada uma dessas frases, just tem um uso diferente. Então, se você quer aprender como usar just corretamente, fique comigo aqui, eu sou o teacher Carlos do Inglês Minuto. Minha missão aqui é ajudar você a chegar à fluência. Então, antes de começar, já deixa o seu like na confiança para reforçar o canal, porque nesse vídeo você aprendeu a usar just de maneira definitiva, de várias formas que você talvez nem saiba. Então, vamos lá. Como você viu no começo da aula, sete frases em cada uma delas, o just tem um uso diferente. E aí você me pergunta, mas teacher, como é que eu vou saber o que esse just significa? Você vai entender aqui nessa aula. Você vai principalmente entender o contexto, porque é pelo contexto que você vai entender o que significa esse just. Porque essa palavra tem uma frequência altíssima de uso no inglês. Primeiro uso de just, é just com a ideia de exatamente. Não é a tradução, é a ideia, porque nós vamos interpretar essa tradução. Thank you, it's just what I've always wanted. Primeira frase. Thank you, it's just what I've always wanted. Obrigado, é exatamente o que eu sempre quis. Just com a ideia de exatamente. Olha a segunda frase. Can you put your signature just here? Can you put your signature just here? Você pode colocar a sua assinatura bem aqui, exatamente aqui. Aí já não é mais a tradução, é a interpretação. Por isso que existe a profissão de tradutor-intérprete. Nem sempre a tradução ópera da letra vai ficar legal. E aí temos que interpretar. Usamos muito isso no inglês. E a última. He looks just like his father. He looks just like his father. Ele é igualzinho ao pai dele. Matite, cadê o exatamente aí? Vamos lá. Traduzindo ao pé da letra. Ele se parece exatamente como o pai dele. Exatamente como o pai dele? Igualzinho ao pai dele. Temos que interpretar. Novamente, não é a tradução, é a interpretação. Então, aqui você viu just com a ideia de exatamente. Bem naquele lugar. Ou exatamente o que você sempre quis. Exatamente como certa pessoa. Então, você tem que entender o contexto para sacar o uso desse just. Certo? Então, esse é o primeiro uso para just. Segundo uso aqui. Just com a ideia de somente, apenas. Não se preocupe. Apenas relaxe. Somente relaxe. Segunda. Há apenas duas garrafas de leite na geladeira. Fridge, geladeira. Bottle, garrafa. Bottles, plural, né? Garrafas. Just, somente, apenas. E a última. We have just five minutes left. We have just five minutes left. Nós temos apenas mais cinco minutos. Ou nós temos somente mais cinco minutos. Então, aí você tem o just com a ideia de apenas ou somente. Mais um uso aqui. Just para falar de algo que acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Sério, teacher? Sim. Olha só. I just got home. I just got home. Eu acabei de chegar em casa. I got home. Eu cheguei em casa. I just got home. Eu acabei de chegar em casa. Olha que legal, né? Esse just com a ideia de acabar de fazer algo. Olha o segundo. Her train has just arrived. Her train has just arrived. O trem dela acabou de chegar. Her train has arrived. O trem dela chegou. Her train has just arrived. O trem dela acabou de chegar. Olha que legal o uso do just, né? E a última. I just sent the email. I just sent the email. Eu acabei de mandar o e-mail. Eu não sei se você percebeu uma diferença de uso aí em tempos verbais dessas frases. Mas veja na segunda frase. Her train has just arrived. Você tem um tempo verbal aqui. Falar em gramatiqueza para você. Que é o present perfect. Muita gente diz que para usar esse just com a ideia de acabar de acontecer, fazer algo, é possível apenas no present perfect. Mas não. Você pode usar o passado simples do inglês como just para falar de algo que acabou de acontecer. Então a dica é essa. Olha só. Eu não preciso usar o present perfect para falar de algo que acabou de acontecer. Quando eu tenho esse just aí. Simplesmente eu uso o passado simples. Então a frase. Her train has just arrived. Eu posso falar. Her train just arrived. E não tem o menor problema. Essa dica aqui é uma dica importante. Principalmente para conversação. Você não precisa usar o present perfect. Pode usar o passado simples com o just para falar de algo que acabou de acontecer. Então aqui. I just got home. Passado simples. Her train just arrived. Passado simples. I just sent the email. Passado simples. Não precisa usar o present perfect para falar de algo que acabou de acontecer. Tem gente que fala isso. Ah, só pode usar o present perfect. Não. Pode usar o passado simples. Que é muito mais simples. Está aí a dica ninja para você. Just para enfatizar. Vamos reforçar algo com just. Você está vendo que na tradução, né? My dreams are weird. Meus sonhos são estranhos. Como é que eu falo que meus sonhos são bem estranhos? Muito estranhos. Eu posso usar um just. My dreams are just weird. Meus sonhos são bem estranhos. São estranhos mesmo. Dá aquela reforçadinha. My teacher. Posso usar o very no lugar do just? Pode. Tem outros também que você pode usar. Mas just também funciona para reforçar uma coisa. Enfatizar. Mais uma aqui. Olha só. I love Masterchef. It's fascinating. Eu adoro Masterchef. É fascinante. É o programa Masterchef. Você fala Masterchef. Ok? Vamos lá. I just love Masterchef. It's fascinating. Aqui, você está falando que você gosta mesmo do Masterchef. Quer dar uma reforçadinha? Ao invés de falar. Oh, I love Masterchef so much. I just love Masterchef. Fica muito mais curto, mais direto. Eu gosto de usar o just para reforçar uma ideia, para enfatizar. Mais uma aqui. Agora, na negativa. I don't think it's possible to hypnotize people. I don't think it's possible to hypnotize people. Eu não acho que é possível hipnotizar pessoas. Bom, se você não acha mesmo, usa um just. I just don't think it's possible to hypnotize people. Eu não acho que é possível hipnotizar as pessoas mesmo. Então, o just aí, não tem nenhuma tradução exatamente perfeita para isso. Mas, você está reforçando que você não acha que isso é possível. Então, o just, novamente aqui. Com a ideia de ênfase. Vamos enfatizar algo. Três frasezinhas aqui, inclusive na negativa. Para você entender como funciona. Agora, o just no caminho oposto. Mas, pera aí, teacher. O just serve para enfatizar e para suavizar? Sim. Olha como o just é versátil. Por isso que é importante você entender o contexto. O rumo da conversa. O rumo da prosa. Para entender o que esse just significa. E a entonação também, que a pessoa vai usar para falar. Vamos suavizar com o just. Agora há pouco você tinha usado o just para enfatizar. Agora o caminho oposto. Vamos suavizar. Música do Stevie Wonder. I just called to say I love you. Pô, se você não conhece essa música, dá um Google. I just called to say I love you. Eu só liguei para dizer que te amo. Se eu tirasse just. I called to say I love you. Eu liguei para dizer que te amo. I just called. Eu só liguei. Estou suavizando. Eu acho que apenas tive uma noite de sono ruim. A bad night sleep é uma noite de sono ruim. Se eu tirasse esse just, eu não estaria suavizando a situação. Ah, foi somente isso. Foi apenas isso. Então, o just com a ideia é de suavizar algo. A última. It was just a small accident. It was just a small accident. Foi apenas um pequeno acidente. Então, o segredo, a chave, é você entender o contexto, sacar ali o rumo da conversa, para entender o que se just quer dizer. Geralmente, é fácil. Porque você está ali no contexto, você vai entender a intenção do just. E aqui, um uso de just não tão comum, mas também existe, é o just como uma qualidade, um adjetivo. Algo que é justo. Uma situação que é justa. Eu uso just. Few people think that the decision was just. Mais uma vez. Few people think that the decision was just. Poucas pessoas acham que a decisão foi justa. O just com a ideia é de algo justo. Existem outros adjetivos que você pode usar para expressar algo justo. Ok? Just é bem formal. Existem outros adjetivos, como eu disse também, com uma frequência de uso mais alta. Mas existe esse just com a ideia de justo, justa. A segunda. If he does good to others, then he is a just man. If he does good to others, then he is a just man. Se ele faz o bem aos outros, então ele é um homem justo. Justo, justa. Just. Agora chegou a sua vez de participar. Your opinion matters. A sua opinião importa. Escreva nos comentários se você já sabia de todos esses usos do just, ou se você não sabia desses usos de just. Se você se surpreendeu com algum uso de just. Escreve uma frase com just para eu corrigir. Eu leio todos os comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber aviso sempre que tiver aula nova aqui no canal. Thanks a lot. See you next class.